A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que durante o cumprimento de pena por outros processos não é possível iniciar a contagem do prazo da prescrição executória de outra condenação. Os ministros se basearam no artigo 116 do Código Penal. O artigo diz que depois de passado em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. No caso analisado, o réu cumpria pena em regime fechado desde 2012, por conta de cinco condenações, que somadas chegavam a 24 anos e seis dias de prisão. Enquanto estava preso, ele foi condenado por outros dois crimes. A defesa pediu então a extinção da punibilidade, alegando prescrição da pretensão executória, mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. No STJ, a defesa sustentou que desde a sentença, a ação penal permaneceu sem andamento e que juiz não teria feito a unificação das penas. Em seu voto, o relator do recurso, o ministro Jorge Mussi, afirmou que o prazo prescricional não pode ocorrer se o réu está cumprindo pena de outros processos, independente da unificação das penas. Por isso, não há como reconhecer a extinção da punibilidade. A quinta turma acompanhou o ministro.